Oi meninas, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o pai e eu vou falar um pouquinho pra vocês desse meu problema da mão O que que acontece, gente? Esse cisto ele vinha e ia. Quando eu tinha 17 anos ele veio ele ficou um tempinho e logo depois ele foi embora. Aí dessa vez há uns 3 anos atrás ele veio e ele ficou aqui, meu irmão e não quis sair, não. Tá aqui tem uns 3 anos mas aí eu decidi procurar ajuda médica quando a gente começou a ficar muito insuportável muito insuportável mesmo. Cisto ficou crescendo, crescendo, crescendo. Tá aqui crescendo o bichinho. Mas o que que acontece? Dói muito, gente. Tipo, faz o ventinho um pouquinho mais se dói de tirar o sono, você não consegue dormir. É horrível. Só quem tem sabe como é que é o sofrimento Eu tenho o plano da marinha. Então com a marinha a demora foi os trâmites dos exames, das marcações etc. Porque eu comecei a mexer com isso em fevereiro e só agora, no final de outubro foi que eu consegui a minha cirurgia Tô aqui internada já dia 30 A data 30 do 10 de 2018 Amanhã é que vai rolar a cirurgia no dia 31 pela manhã e eu espero não ter mais isso. Deixa eu mostrar como eu falei pra vocês. Ó Assim é com a minha mão reta Já dá pra ver que tá bem grande, né? Ó E assim é quando eu entorto ela Além de doer eu não tenho força na mão Não tenho força nenhuma na mão Tipo, dói E é isso aí Eu espero melhorar Tô com acesso já Gelco 20 Porque é uma cirurgia de pequeno poste e ela não tem a necessidade do Gelco ser tão grande Né? Olha gente, que horror E não é só feio não Na verdade a estética nunca me incomodou De uns dias pra cá que tem me incomodado Mas eu vou fazer mesmo aquela dor Olha o que absurdo Feião É isso aí Amanhã eu volto pra falar pra vocês como que foi a cirurgia como que foi a anestesia Eu só não vou gravar porque realmente não pode Viu? Beijão Tchau, tchau Valeu Cheguei agora a ser cirúrgica Cheguei lá Furaram o dorso da minha mão Pra quem não me pergunte que eu não sei E logo em seguida administraram alguma coisa pra eu dormir Resultado dorme e mata Quando eu acordei tava no pulidor E agora eu tô aqui Não tô sentindo nada de nada Só a mão ainda que tá um pouco dormindo Tô com muito som Tô quase dormindo Mas olha só Eu tô sentindo que tá indo Ai E aí galera Beleza? Gente Ó Hoje fazem 25 dias da minha cirurgia O que que acontece? Às vezes eu não pego peso eu não faço nada mas às vezes eu ainda sinto uma dorzinha A casquinha que foi criando da cicatrização eu não tirei eu deixei cair naturalmente mas eu percebi que deu uma largada Às vezes a depender tipo ontem eu tentei fazer esse movimento e eu senti uma dorzinha aqui Eu tenho até que retornar no médico que até hoje eu não retornei depois da cirurgia e vou ver o que que é Deixa eu mostrar pra vocês a cicatriz Ó Ainda tá saindo algumas casquinhas Aqui deu uma largada Tá vendo? Mas ó Aqui bem fininha quase que imperceptível Dores Eu só senti dor mesmo nos primeiros sete dias E após algumas vezes que eu era teimosa queria mexer com o dedo eu senti algumas dorzinhas mas nada nada muito grande não dorzinha suportável O pós-operatório é bem tranquilo foi bem tranquilo mesmo É... É só isso gente É muito tranquilo Agora você só não pode fazer nada né A mãozinha tem que ficar paradinha não pode lavar a luz não pode ser teimosa Eu não fui teimosa E quando deu quinze dias da minha cirurgia eu ficava fazendo assim ó pra eu tentar mexer porque eu percebi que minha mão tava atrofiando ou seja já não tava conseguindo movimentar os dedos porque se a mão tava assim ó enfaixada e parada por dias por sete dias assim paradinha aí quando eu fui tentar mexer os dedos eu vi que eu não tava conseguindo e só aquele bolinho assim ó por sete dias tá vocês acompanharam aí só que eu eu dei uma mancada gente o meu ponto a minha sutura eu tirei com cinco dias e não era pra eu ter feito isso porque tava muito recente era pra eu ter esperado no sétimo dia foi muito tranquilo a retirada eu não fiquei com dor mas eu acho que eu dei mole porque depois eu senti umas pontadinhas assim umas pontadinhas assado e não é porque tá cicatrizado por fora que tá cicatrizado por dentro porque por dentro é mais difícil a cicatrização do que por fora entendeu mas é isso eu espero ter ajudado de alguma forma e se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem me chamar no direct no direct do instagram ou vocês podem comentar aí que eu respondo enfim tem Ns formas de falar comigo falou beijão e tchau espero te ajudar tchau 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 tchau